Em amores invencíveis, indestrutíveis, tenho certeza. Em amores invencíveis, indestrutíveis, tenho certeza. Em amores invencíveis, indestrutíveis, tenho certeza. Eu não consegui fazer ele funcionar. Eu fiquei pensando em você, não conseguia parar de pensar em você. Eu te liguei cem mil vezes. Eu também tive um acidente. O meu telefone caiu na água. Eu juro que foi a pior noite da minha vida. Eu achava que eu tinha te perdido. Eu também, Leon. Não te encontramos em lugar nenhum. Pensamos que você tinha morrido. A angústia de não voltar a te ver estava me matando. Não faz mais isso comigo, por favor. Eu estou aqui, linda. E nós vamos ficar juntos. Dessa vez, nós nunca mais vamos nos separar. Nunca? Não, nunca. Eu te amo, Leon. Hoje eu sei que eu te amo desde o primeiro dia. E eu vou te amar até o final. Eu também sei. Já superamos todos os tipos de provas. Hoje o nosso amor é muito mais forte do que antes. Eu juro que eu nunca achei que eu fosse amar alguém assim. Cada dia eu quero ser uma pessoa melhor por você. Quer saber? Eu daria essa vida e todas as minhas vidas por você.